Sr. Presidente, cumprimento em nome do parlamentar do PSC a Dr. Maria Matos Rosa e na sua pessoa os restantes membros da Autoridade da Concorrência. Eu tenho vários assuntos para colocar, provavelmente irei a uma segunda volta ou não, dependendo se os mesmos forem abordados depois nas intervenções que seguirão à minha. Um dos primeiros assuntos que eu queria colocar, Sr. Presidente, prende-se com a independência e a autonomia da Autoridade da Concorrência. Foi particularmente visível nos últimos dois anos as expectativas ou as grandes expectativas que a Autoridade da Concorrência depositou na transposição da Diretiva 2019-1 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de Dezembro de 2018, que como sabemos veio ou visava e visa o reforço da independência e capacidade de investigação das autoridades de concorrência a nível europeu, contribuindo também para o bom funcionamento do mercado interno. Essa expectativa é tão elevada que a Sra. Presidente ainda não tinham corrido os 90 segundos da sua intervenção e falou exatamente desta Diretiva. Ainda não tinham passado 90 segundos. Portanto, não tinham passado um minuto e meio e tocou neste assunto. Portanto, é bem importante. Como sabe, Sr. Presidente, esta proposta do EI foi objeto de discussão na geralidade da semana passada e ficou bem presente em todos os deputados e todas as deputadas que a Autoridade da Concorrência têm uma visão particularmente negativa em alguns aspectos desta transposição. Não digo na sua totalidade, em alguns aspectos. Nomeadamente há uma dasquelas que nos chama a atenção é que de acordo com o parecer que a Autoridade da Concorrência remeteu, ainda que com natureza provisória ao Parlamento, resulta que esta proposta do EI atenta contra a independência, atenta contra a autonomia da autoridade da concorrência. Aliás, na verdade, nós ao lermos esse parecer podemos verificar que, e passo a citar, a proposta do EI evidência um risco de incorreta transposição dos artigos 4º e 5º da Directiva. Por um lado, não prevê as adequadas garantias da autonomia financeira e de gestão de recursos humanos. Por outro lado, introduz uma modalidade nova de intervenção do Governo sobre a missão da Autoridade da Concorrência. O Governo contesta esta posição e diz que se limitou a transcrever a Directiva. Nós não queremos transformar esta audição num debate de especialidade deste tipo homem, esse debate terá naturalmente lugar, mas acho que é o momento de colocar esta questão neste exato momento, porque todos defendemos reguladores fortes, independentes, autónomos e, a ser verdade aquilo que a Autoridade da Concorrência nos transmitiu no seu parecer, nós vamos exatamente no sentido contrário e, portanto, gostaríamos que nos pudesse oferecer explicações acionais sobre a posição que a Autoridade da Concorrência assumiu perante a proposta da Lei nº 99, que, como eu referi, procede à transposição da referida Directiva Comunitária. O segundo assunto tem a ver com o relacionamento da Autoridade da Concorrência com o Banco de Portugal. Não há nenhuma relação tensa, mas aqui surgem episódios que aparentam haver uma visão diferente das coisas perante, quer entre a Autoridade da Concorrência e o Banco de Portugal. No ano passado foi particularmente objeto de discussão a circunstância da Autoridade da Concorrência ter dado grande destaque ao processo da banca, da qual resultou, conforme se lembram, a aplicação da maior multa de sempre ao setor financeiro, qualquer coisa como 225 milhões de euros. Curiosamente, e estranhamente, o Banco de Portugal, naquela altura, alertou logo para o potencial impacto das coimas, dessas coimas, quer ao nível do cumprimento dos resíduos prudenciais, a que as instituições bancárias, em causa, se encontram sujeitas, mas também o impacto que essas coimas poderiam vir a ter nos resultados dos bancos e as perdas que as mesmas poderiam representar para o sistema financeiro. Ora, este ano parece que temos uma nova divergência entre o Banco de Portugal e a Autoridade da Concorrência e que se prende com as novas regras sobre a venda de bancos resolvidos. De acordo com o projeto, ou anteprojeto, como sabemos, é apenas um anteprojeto do novo Código da Atividade Bancária, o Banco de Portugal pode, no contexto de uma medida de resolução, alienar total ou parcialmente um banco a outra instituição, sem ter de esperar pela decisão da Autoridade da Concorrência, algo que a Autoridade da Concorrência não dispensa e dela discorda frontalmente, sempre que nestas relações bancárias tiver em cima da mesa operações de concentração. E pedir também que nos oferecesse explicações adicionais sobre esta matéria. E um terceiro, e para terminar em último ponto, tem a ver com o plano de reparação e de resiliência. Ontem o Ecofin, como sabemos, aprovou finalmente o PRR português. Ontem mesmo o Sr. Presidente da República chamou a atenção que a execução deste plano garanta ou deva garantir o máximo aproveitamento, eficiência e transparência da execução destes fundos europeus. E também nesta semana foi tornado público um relatório realizado pela Universidade do Minho, a pedido da Comissão Europeia, denominado Avaliação dos Sentidos Financeiros às Empresas em Portugal, CREN e IPT 2020, e do qual, entre outras conclusões, aponta que mais de 40% dos fundos do CREN e IPT 2020 foram para as mesmas 2.000 empresas. Se acrescentarmos a tudo isto as declarações do Presidente do Fórum para a Comunitividade, Dr. Ferraz da Costa, e que diz que o PRR pode reforçar distorções no mercado e criar ilfantes brancos, gostaríamos de saber, Sr. Presidente, era se aquelas alocuções ao CREN e IPT colocaram ou não em travos à livre concorrência, por um lado, e o que é que está a ser pensado em concreto, tendo em vista evitar exatamente aquilo que aparentemente aconteceu no CREN e no IPT 2020, ao nível do PRR por parte da Autoridade da Concurrença. A Sra. Presidente fez aqui um conjunto de alusões, um conjunto de princípios orientadores nesta matéria, fez também alusão à circunstância de existir um grupo informal para a contratação pública e, portanto, tem esse especial cuidado e essa especial atenção neste domínio, mas gostaríamos, na medida do possível, se nos pudesse densificar um pouco mais este assunto. Muito obrigado.